Os moços estão a caminho, então mandei eles te apressarem, merda! Pra trás! Eu tô avisando! Fique longe de mim, caralho! Calma, já calma. Pode nos contar o que aconteceu? Tudo que eu vi foram... garras, presas... Isso ajuda muito. Ei, um pouco de consideração, pode ser? Eles nos atacaram, só gritando... ossos... Acabou, você tá a salvo. Ainda consigo ver elas. Tá melhor agora? A gente já era. A gente já era. Tudo certo. Tá tudo bem. Eu vejo... Só precisão. O que é isso? 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 Angar à vista. O que que vai morrer? Ainda consegue lutar? Estamos aqui. Nos dê em 60 segundos e entramos. Você informe o brilho. Chega de secos. Para onde foi? Para onde foi? Para a esquerda. O que são essas criaturas? Tem que ter um jeito de sair daqui. Talvez na direção da qual eles vieram. O que foi? O que é? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Jonah, Abby. Ei, Lara. Eu vi uma coisa. A Trindade está sendo caçada por alguma criatura. O quê? Se bilava e se movia muito rápido. Lara, está parecendo a lenda do pistaco. Está brincando com a gente? Não, eu sei o que vi. Você está segura? É, eu já estou voltando. Não, eu sei o que você retira. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Estamos aqui embaixo. Ei. Já esteve lá embaixo? Estávamos esperando. O que acho que vamos encontrar? O mural mostrava uma série de provações. Acho que sei outro jeito de atravessar. Certo, eu vou na frente. Te vejo do outro lado. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Jonah, estou em algum tipo de caverna. Há sinais de que pessoas estiveram aqui. Jonah? 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 Se conseguir me ouvir, acho que ainda estou no caminho, na aprovação da aranha. Vou chegar lá em cima. A CIDADE NO BRASIL 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 Incrível. Jonah, estou na próxima aprovação. A águia. Acho que tem algo a ver com o vento. Ainda estou seguindo para o oeste. Estou descendo. Tem um rio subterrâneo. Estou descendo. Estou descendo. Ainda de pé após séculos de terremotos e tempestades. Estou descendo. 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 Isso parece promissor. Eu preciso subir. 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 Virar a outra escada assim como a primeira. Mais velas. As velas são pesadas. As velas. Eu preciso subir. 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 Eu preciso subir subir. Eu preciso subir subir. Eu preciso subir subir. Eu preciso subir. Eu preciso subir. Eu preciso subir. Eu posso ir. Eu preciso subir. Só mais um pouco... Tenho que continuar subindo. Devo conseguir descer até a câmara daqui. Horacan, cara a cara em um templo construído a sua honra. Cuidado. Cuidado. Jona, passei da provação da águia. Devo estar chegando na Cidade Oculta. A 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 Cidade Oculta. Tchau, tchau. 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 Jona, a vista daqui é incrível. A Cidade Oculta deve estar perto. Lara, consegui passar. Tô entrando numa caverna. Jona? Droga. O que tem no final dessas provações? A Cidade Oculta, mas o que mais?